Aqui é o porto Águios Nicolas e é aqui que saem barcos de passeio para a praia de Isaacton. Tem de outro porto também, mas a gente veio pegar por aqui porque na parte da manhã estava tudo cheio e só achamos esse passeio aqui, que é um passeio de barco feito a partir desse porto. A praia é água limpinha Águios Nicolaus, o Águio Nicolaus, pedrinhas brancas Então para quem quiser um passeio de Isaacton, na praia de Isaacton, você tem essa opção de vir aqui no porto Águio Nicolaus ou dirigir uma agência e comprar também através de agência. Ok? É isso aí E aí E aí E aí